Vamos falar agora de violência contra a mulher, né? Um homem de 58 anos, de posse de um facão. Ele foi preso depois de ameaçar a irmã dele, de 38 anos, de morte. A irmã dele? Gente do céu. O autor foi identificado, preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Capelinha. É, meu Deus. Deixa eu chamar o Fantoni. É, Fantoni. Os meninos escreveram ali, Fantoni. A ameaça de morte com o facão pela elésima vez? Ela incomete-se. Essa é a situação. Isso porque a vítima, ela disse que o cidadão armado com o facão estava dentro da casa dela e ameaçava tirar a vida dela e ainda denegrir a imagem dela, fazer aquela pressão psicológica com palavras de baixo calão. E a polícia, quando chegou, foi informada de que essa não era a primeira vez, não era uma situação inusitada. Por essa razão, o cidadão foi recolhido, apesar de uma certa resistência, ele foi recolhido à Delegacia e vai ser colocado lá na cadeirinha do pensamento, na Delegacia Nicomete, para entender que ele não pode fazer isso, nem com a irmã, nem com a pessoa da família dele, nem com qualquer mulher. Aliás, é uma questão de respeito a qualquer ser humano, Nicomete, independente se irmão ou irmã, ou vizinho, ou cônjuge, o cidadão tem que ter respeito pelas pessoas. É, aí são reflexões, né, Fantônio? São reflexões. É, a gente vai ficar pensando aqui, né? Eu tô aqui esbazbacado. Eu tenho falado essa palavra aqui várias vezes, né? Eu tô aqui boquiaberto. Ameaça de irmão contra irmã. Reiteradas vezes, né? Reiteradas vezes. Várias vezes, né? É uma ameaça.